Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal no vídeo de hoje a gente vai ter um papo sobre o jogo Red Dead Redemption 2, o jogo que eu zerei recentemente em live lá na Twitch, sendo acompanhado por centenas de primes em mais de 200 horas de live. Muita combagem, muita resenha, muita zoeira e a galera estava realmente querendo saber a minha opinião sobre o Red Dead Redemption 2. Eu queria fazer um review sobre o jogo, só que o tempo já passou, o tempo dos reviews do jogo já passou, vocês conseguem encontrar um monte de informação sobre o Red Dead Redemption 2 na internet. Esse vídeo aqui vai ser mais um bate-papo, coisas que eu percebi sobre o jogo, coisa que eu percebi nos personagens, que talvez seja um motivo desse jogo e daqueles personagens que a Rockstar conseguiu criar, dar vida, ter mexido com tanta gente assim. você abre o YouTube e hoje em dia você bota Arthur Morgan ou John Marston ou qualquer outro personagem, Rosea, Dutch, você consegue ver inúmeros vídeos das pessoas falando desses personagens, analisando esses personagens, tentando entender o comportamento deles dentro daquele contexto da história. A Rockstar fez um trabalho magnífico e isso hoje em dia é o que mais me prende dentro dos jogos. Jogos com temas reais e com personagens cada vez mais vivos, com pessoas. A Rockstar fez uma obra de arte, sem dúvida nenhuma, pensando racionalmente, porque eu sempre levo muito o lado emocional, então para mim o melhor jogo de todos os tempos é o Final Fantasy 7, só que quando você pensa racionalmente, o Red Dead Redemption 2 é o melhor jogo de todos os tempos e vai ser muito difícil até que a gente consiga ver uma obra do tamanho de um Red Dead Redemption 2. Eu sei que tem a Night Dog, tem o The Last of Us, que também é incrível, mas o Red Dead Redemption 2 foi muito maior do que tudo que a gente viu até hoje na história dos videogames. O jogo é simplesmente incrível. Muitas pessoas estavam querendo saber a minha opinião sobre o jogo. Saiu em 2018 para Xbox e também para o Playstation 4, para o PC só veio um ano depois. E na minha live, esperando o jogo ser liberado para jogar, porque era um jogo que eu queria muito jogar, eu acabei tomando um spoiler do jogo. Esse vídeo aqui vai ter spoilers, porque eu vou falar da história dos personagens, então se você ainda não jogou, saia do vídeo. Várias pessoas entraram na live e colocaram lá, olha, o Arthur morre no final. Então, eu sabia que o Arthur morria, porém eu não sabia de que. Pelo menos as pessoas não deram esse spoiler, só botaram lá que ele morria no final. E aquele lá nem era o final do jogo. E isso não me atrapalhou. Em determinado momento do jogo, eu percebi que o personagem estava doente. O personagem estava tossindo, começou bem, bem gradual. A parada eu falei, pô, o Arthur está doente. Falei muito, muito, acho que talvez lá naquela mansão do Pântano, que eu vi ele tossindo assim em algumas cutscenes e tal. Eu falei, pô, o Arthur está doente. E isso acabou não me atrapalhando, né? Pela forma tão bem contada com que a Rockstar conseguiu levar, que a direção do jogo conseguiu levar, né? Eu sei de todo o potencial da Rockstar. Sei também que a Rockstar acaba desperdiçando muito, na minha opinião, muito talento com o GTA. Parece mais que ela usa o GTA ali para farmar uma grana, para criar outros projetos. Eu não sei se agora ela vem com GTA 6, se pode vir uma nova franquia, ou até um outro, Red Dead Redemption. Mas quando eu vejo um jogo como Red Dead Redemption 2, ele me faz repensar tudo o que a gente tem hoje no mercado de jogos. Porque é simplesmente um jogo único, né? Um jogo que consegue ter uma história muito mais profunda, que é muito seriado, que é muito filme principalmente, e até que é muito livro, né? Os personagens muito complexos, todos. O jogo mostra como era a vida dentro de uma gangue no final do Velho Oeste, numa sociedade que já não aceitava mais. A escravidão tinha acabado, as leis sendo criadas, né? A guerra civil americana tinha acabado. As últimas gangues estavam se extinguindo, tanto que isso é uma coisa que acontece no jogo. Você percebe que o cerco tá fechando, o mundo tá mudando, e o mundo não é mais um lugar pra aquele tipo de pessoa. O jogo, ele tem uma mecânica simples, né? É um GTA de cavalo. Tem uma mecânica de tiro, de balística muito boa, a trocação de tiro é muito boa. Porém, o sistema de cover, né? Que é basicamente no que é o básico. Atirar, andar a cavalo e fazer cover, né? Tem alguns problemas. Alguns problemas de jogabilidade que poderiam ter sido melhor implementado no jogo. Realmente, ele tem uma mecânica idêntica à do GTA, onde o personagem só andam ou correm de forma desgovernada. Isso acaba ficando estranho em algumas partes do jogo, principalmente quando você ainda não se acostumou. Depois, você se acostuma e demora até você se acostumar, porque o jogo tem um ritmo muito lento, né? O jogo, ele tenta fazer com que os personagens te cativem de uma forma que você fique imerso naquele universo ali. E eles conseguem fazer isso, cara, do início ao fim, com um brilhantismo jamais visto em outro jogo. Você começa o jogo, alguma coisa, alguma tragédia aconteceu na cidade de Blackwater. Os personagens fogem, então você tem que caçar no início para trazer comida, né? Você está lá no meio da neve e tal. O John, que é um dos personagens principais, ele acaba sumindo e é o personagem do Realidade do Nameption 1, que eu não joguei, pretendo jogar. E o jogo vai te apresentando os personagens que fazem parte daquela gangue. Então, você tem várias missões ali para conhecer os personagens. E no início do jogo, eu não sabia que algumas missões sumiam e tal. E é incrível que toda missão que você faz é diferente, né? Tudo é diferente. Os diálogos, todas as missões que exigem alguma coisa na jogabilidade é diferente. Você tem animações para aquilo ali e você tem diálogos para aquilo ali. Tudo foi feito de uma forma cuidadosamente, meticulosamente perfeita, muito pensada. E você acaba sendo premiado porque... O que é que importa naquele universo ali, né? Você interagir com os personagens para você entender aquele mundo. Então, você ia conhecendo mais sobre cada personagem, cada missão que você fazia, você ia conhecendo um pouco mais sobre a relação do Arthur com aquele personagem ou do Dutch com aquele personagem. Ali no início, você tem os jornais, as coisas que o Arthur guarda, né? E você vê como o Dutch e o Rosia são figuras paternas para o Arthur. E ele tem as coisas dele guardadas, né? É muito interessante, assim, a forma como eles deram vida àquela gangue e àquele acampamento. Você vê que cada um deles tem as suas coisas. Cada um deles tem as suas reclamações. Cada um deles tem as suas histórias. E toda hora que você vai e volta no acampamento, as pessoas estão conversando sobre outras coisas. Como se a vida ali estivesse rolando. E você vai para as cidades e vê a vida acontecendo. Os NPCs, eles não são NPCs andando ali do nada, sem rumo. Você vê que os caras vão lá, trabalham, aí vão em casa, aí vão no bar, aí estão conversando. Todos os NPCs que têm missões são muito bem dublados, né? Você consegue criar um lá... Você acaba lembrando. Não tem uma missão no jogo. A não ser aquelas mais simples assim. O cara foi mordido por uma cobra. Essas coisas que tem. Que se repetem algumas vezes, né? Eles até dão uma zoada nisso, né? Por exemplo, o cara picado pela cobra. O cara fala... Pô, fui picado de novo pela cobra, cara. Você não vai acreditar no que aconteceu. Fui picado de novo. E chega até a ser engraçado assim. Você ganha algumas premiações quando você ajuda esses caras. Quando você vai na cidade, às vezes eles falam para você ir na loja para você pegar alguma coisa. Mas as outras missões, né? As missões terciárias e secundárias são todas muito bem feitas. Todas muito bem feitas, né? Os personagens são trabalhados. É... Uma das missões que você faz lá com o Rain Fallen, né? O Chuva Caída. Que é o Pajazão lá, né? O Apaste. O Arthur fala. É uma missão secundária. E ele fala da vida dele. Ele fala que ele teve um filho. Ele fala que ele teve uma esposa. E as pessoas mataram. Não. Essas premiações que você tem, que são interessantes, né? Você acaba conhecendo mais de personagens. Não é uma super arma que você vai ganhar. Não é um super cavalo que você vai ganhar. Não é skill de não sei o que que você vai ganhar. A premiação é você saber mais sobre aqueles personagens. Ou seja, cada missão secundária faz o jogo ficar cada vez mais rico. A história dos personagens ficar cada vez mais rica. Além disso, tem os mistérios do jogo, né? E os easter eggs. Que são colocados ali de uma forma bem sutil. Aí você pega um mapa. Ou você vê alguma coisa estranha no meio do teu caminho. Aí você tá cavalgando, vê uma parada estranha e fala. Pô, o que que é isso aqui? Aí você começa a investigar. Aquilo ali. Como é o caso do serial killer e tal. Você começa a investigar. Pô, eu quero saber o que que é isso aqui. Aí você vai lá no lugar e tem um casal lá, né? Com um mapa, com umas estrelas e tal. Pô, o que que é isso aqui, né? E tem um disco voador no jogo. Aí você entra numa cabana lá. Que aparece um lance dos alienígenas e tal. Então tem muita coisa muito louca ali no jogo. E é simplesmente incrível. É simplesmente incrível. Eu fiz quase tudo que poderia ser feito no jogo. As missões que eu não fiz foram das rochas entalhadas. Não consegui fazer. E não consegui fazer os ossos de dinossauro. Não achei nenhum osso de dinossauro. A rocha entalhada. Eu cheguei a achar até uma. Mas o osso de dinossauro eu não consegui achar. O resto eu fiz praticamente tudo. Tudo. Eu fiz acho que 80 e poucos por cento do jogo. As missões secundárias e as terciárias. Elas são colocadas de uma forma tão bem feita. Que faz você querer fazer essas missões. Porque aquilo faz parte da vida deles. Do contexto da história. E do que eles estavam querendo. O que eles estavam querendo desde o início. Dinheiro para poder viver uma vida digna. E eles eram pessoas que não aceitavam trabalhar. De uma forma padrão. Naquele mundo que estava sendo remodulado. Depois desses problemas todos que viveu os Estados Unidos. E eles só queriam arrumar um dinheiro. Roubando a moda antiga deles. Para poder viver. E aí entra a figura do Dutch. Um dos personagens mais controversos ali do jogo. Que ele era um cara. Que era um líder da gangue. Ele era um líder da gangue. As pessoas tinham muito respeito por ele. Quando as coisas começam a dar errado. O Dutch começa a perder a cabeça. Coisa que você não imagina no início do jogo. Que isso fosse acontecer. O jogo ele não tem um vilão. O jogo ele não tem um vilão. Tem algumas gangues lá. Como os O'Driscoll. Que são inimigos. O Dutch conta a história dele ali. Tem os Pinkertons. Você passa muita parte do jogo ali. Sem entender. Quem é o vilão desse jogo. E na verdade não tem vilão. Ele é um jogo que mostra a realidade. Das pessoas que viviam em gangues. Naquela época nos Estados Unidos. A dificuldade. Você vê todas as gangues caindo. As pessoas morrendo. O mundo desabando. Ao redor do personagem. E você sente aquilo. Você sente. Desde o início do jogo. O Arthur. Que é um personagem que. Ele não é. Ele não é um cara tão inteligente assim. Ele é um cara meio bronco. Mas ele consegue perceber. Que o mundo já não dá mais espaço. Para aquelas pessoas. E você sente a frustração dele. Percebe ali. Que o Arthur. Entende. O que está acontecendo. Entende que o mundo. Não é mais. Aquele mundo ali. Não quer mais. Pessoas. Como. A gangue dele. Ele começa a se arrepender. De muita coisa que ele fazia. Até porque. Ele. Percebe que ele está doente. Que ele está morrendo. E ele começa a tentar fazer. As coisas. De uma forma mais certa. E tem aquela música lá. É. Fighting your eyes. Eu acho que é o nome. Que. Mostra exatamente isso. Né. Mostra. Que ele vinha fazendo. Muitas coisas ruins. Para poder sobreviver. Naquele mundo. Mas que ele não era um cara. Tão ruim assim. Ele não era um cara. Tão ruim assim. Ele fala. Eu faço de tudo. Por essa gangue. Quando ele salva. O Sean. Por exemplo. E. O Dutch. É um cara que vê. O mundo desabar. É um cara que tinha. Todo o peso. Do mundo. Nas costas dele. Porque nada também. Era mais. Importante para ele. Do que aquela gangue. Embora. Em determinado momento. Do jogo. Pareça que o dinheiro. E os planos. Do Dutch. Eram mais importantes. Não. Ele não abandonou a gangue. Em momento algum. Ele só ficou. Meio paranoico. Ele percebeu. Que tudo que ele estava fazendo. Estava dando errado. Desde o início. E talvez o melhor. A ser feito. Fosse seguir. O que o Arthur. Vinha. Questionando ele. Em todos os momentos. E tem uma cena. Muito forte. Não é uma cutscene. Nem nada disso. Eu acredito que poucas pessoas. Devem ter visto isso. Porque. Eu não acredito que a galera. Ficasse conversando. E ouvindo as histórias. Como eu fiquei. Que é uma cena. Em que o Arthur. Vai questionar. O Dutch. Sobre. Ele tá. Ele continuar matando as pessoas. E tal. E as coisas. Tarem dando muito errado. Tá todo mundo na cola deles. O Dutch. Bota o dedo na cara dele. E empurra. Ele né. Essa cena acontece. Dentro da caverna lá. Eu falei assim. Caralho. Será que as pessoas. Viram essa cena? Essas coisas aconteciam né. Quanto mais você. Chegava perto dos personagens. Para saber. Sobre eles. Mais. Você era premiado. É. Com a riqueza dos detalhes. Que a Rockstar. Colocou ali. As histórias. As pessoas conversando. Cantando. Na beira da fogueira. Tudo começa. Embora tenha acontecido. Um. Um desastre. Em Blackwater. Lá. Quando eles foram. Fazer. Um roubo. E alguns. Alguns membros da gang morreram. As pessoas da gang começam o jogo. Com muita. Esperança. De um mundo melhor. Né. Para eles. Eles mudando. O acampamento deles de lugar. E você vai para a cidade de Valentine. E você vai lá com o Uncle. Com a Mary Beth. Com a Tilly. Se eu não me engano. E com a outra mais gordinha. Lourinha. E eles vão cantando. Vão feliz. Para a cidade. Querendo conhecer. As coisas novas. E tal. Cheio de esperança. E você vê que. Aos poucos. Aos poucos. De uma forma. Bem gradual. Todos eles vão perdendo a paciência. Com tudo aquilo que está acontecendo. Né. O Dutch vai perdendo a liderança dele. E isso vai deixando ele cada vez. Mais doido. A ponto dele questionar. Questionar. A lealdade. Do Arthur. E do John. Que eram caras ali. Que ele tinha como filho. Então. As pessoas vão morrendo. Os roteiristas do jogo. Se livraram. Dos personagens. De uma forma muito. Cruel. Assim. Para você sentir. Como aquele mundo ali. Era cruel. Né. Eu lembro que a gente estava chegando em Rhodes. Assim. E. Eu pensei. Para não cortar a cutscene. Eu ia falar assim. Pô. Eu adoro esse personagem. O Sean. O Sean. Né. Que era aquele irlandês. Lá. Com sotaquezão. E tal. O cara. Engraçado. E o cara tomou um tiro na cabeça. Entendeu. E eu fiquei assim. Caraca. Então. Os roteiristas. Talvez. Eles se livram. Dos personagens. De uma forma. Tão brutal. Que você acaba. Sentindo. E viver. Dessa forma. Naquele mundo ali. Devia ser. Realmente. Muito complicado. Né. Toda missão. Que você ia com o Micah. Dava. Dava merda. O Micah. Também um personagem. Sensacional. No jogo. Talvez o maior antagonista. Ali do jogo. Seja o Micah. Quando você volta. Você vê que o menininho. O filho do John. Foi sequestrado. Por uma família. Lá. E foi mandado. Para ser transportado. Para a Itália. Então. Eles escorrem atrás. Da velhota. Lá da mansão. Braithwaite. E ali. É uma das cenas. Mais antológicas. Que eu já vi. Em tudo. Assim. Contando filme. Contando livro. Contando série. Tudo. Aquela missão. Da mansão. Braithwaite. Quando se junta. Toda gangue. Pela primeira vez. E o Dutch. Fala. Que eles vão. Se arrepender. Você nota. Toda. A perversidade. De todos os personagens. Eles estavam. Dispostos. A tudo. Para fazer. O melhor. Para eles. E você vê ali. Que por onde. Eles passam. Eles deixam. Um rastro. De sangue. Destroem. Tudo. E vão percebendo. Que o cerco. Vai se fechando. Então. Aquela. Aquela missão. Da mansão. Braithwaite. É muito forte. Muito forte. Você vê todos os personagens. Assim. Juntos. Todos eles. Unidos ali. Para tirar. Para poder recuperar. O filho do John. E você percebe. O quanto eles faziam. Uns pelos outros. Você vai percebendo. O quanto eles faziam. Uns pelos outros. É incrível. Que a Rockstar. Tenha conseguido. Passar. Isso. Com tanta. Com tanta. Fidelidade. Para o público. Tem outras missões. Que são incríveis. Também. Como a do. Filho do Chuva Molhada. O Han Falling. O Eagle Fly. Né. Aquela hora. Que eles vão descendo. Com a. Cavalgando. E tal. Toca aquela música. De Velho Oeste. Incrível. 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 Aquela missão. Uma das. Das melhores. Missões. Do jogo. Mas junto. Com a mansão. Braithwaite. Você acaba. Em determinado momento. Que o Arthur. Ver que ele está. Debilitado. E que ele vai morrer. Aquela. Cutscene. E que ele encontra. A freira. Lá na estação. De Emerald Ranch. Se eu não me engano. E ele fala também. Sobre. Sobre o filho dele. Fala sobre a mãe dele. Que ele viu o pai dele morrer. Quando ele diz. A primeira vez. Para a feira. Que ele tem medo. Que ele tem medo. De morrer. Que ele não sabe. O que está acontecendo. E ela diz. Que ele é um. Cara do bem. Que ele está sempre. Ajudando as pessoas. E que nem ele. Talvez. Não se conheça. Porque. Em vários momentos. Do jogo. Você vê o Arthur. Falando que ele não é. Uma pessoa boa. E ela diz para ele. Toda vez que eu vejo você. Você está ajudando alguém. Você está. Sorrindo. E tal. E ali. Ali. Ele começa a perceber. Que porra. Talvez eu esteja fazendo. Errado. Até agora. Mas ainda dá tempo. De consertar. Eu estou morrendo, irmã. Ok. Eu tenho T.B. Eu tenho. Eu peguei. Eu peguei. Eu peguei. Eu peguei. Por alguns dólares. Eu peguei. Eu peguei. Eu peguei. Eu peguei. Todos. Todos. Mas eu sei. Eu sei. Você não sei. Me. 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 Mas. Esse é o problema. Você não sei. O que você quer dizer? Eu sei. Mas. Quando nós nos encontramos. Você sempre ajudou as pessoas. E sorrindo. Ah. Eu tenho um filho. Ele morreu. Eu tenho uma garota que me amou. Eu trouxe isso. Minha mãe morreu quando eu era criança. E meu pai. Eu assisti ele. Me morreu. Eu era muito tempo. Minha mãe morreu muito tempo. Minha mãe morreu quando eu morá. A vida é bagunblue. Mas há também amor e a belleza. Ah. O que vou fazer agora? Se beneficia para a primeira vez. Você tem a ver sua vida claro. Claro. Talvez você pudesse ajudar alguém. Helping me... makes you really happy. Mas... Eu ainda não acredito em nada. Muitas vezes eu também. Mas então eu encontro alguém como você... E tudo faz sentido. Você é muito inteligente para mim, senhora. Eu... Eu acho que... Eu estou medo. Não há nada a ser medo de, senhor Morgan. Pegue uma brincadeira que o amor existe... E faça um ato amoroso. Vamos lá! E ele foca todas as forças que ainda restam nele no John. Porque de todos ali, o único que conseguiu criar uma família realmente foi o John. E era tudo que o Arthur queria. Ele passa isso, né? Ele diz que teria que ter casado com Abigail, né? Que é a mulher do John. Ele diz isso no diário. A gente sempre lia o diário, lia as histórias, lia os jornais para saber o que estava acontecendo no mundo. Então ele acaba focando tudo que ele tem ali, todas as forças que restam no John. E ele consegue salvar o John. Quando tudo acaba, ele fala para o John, quando tudo acabar na hora certa, você vai ter que ir embora. Então o cerco fecha, os Pinkertons chegam atrás deles, a gangue se divide, né? O Trelane acaba indo embora, foge. Alguns são mortos, como o Sean, o Lennie, o próprio Rosia é morto. E o jogo não dá tempo de você chorar essas mortes. O jogo continua e você fica assim, caralho, o Rosia morreu. Caraca, o Dutch não vai falar nada, o Dutch já estava completamente louco. Ele sentia as coisas, mas ele tinha um peso muito grande nas costas dele. E você percebe isso. Tem uma parte do jogo que ele te mostra como o Dutch estava ficando realmente doido. Que é uma parte que você vai fazer uma missão com o Dutch, né? Que o Arthur chega primeiro, que é o Micah, e eles começam a discutir, né? O Arthur começa a discutir, começa a questionar as coisas. E o Dutch pergunta, cara, você está bem? Porque ele vê que o Arthur está todo debilitado, né? Com o olho vermelho e tal. Só que logo chega o Micah e eles precisam trabalhar, precisam agir. Que se eu não me engano é na missão do Cornwalls. Que o Dutch acaba matando o Cornwalls. Eu acho que é essa missão. Que também é uma missão maneiríssima. E você vê que ele se importa ainda com o Arthur, né? Porque aquela pergunta que ele fez ali foi assim, caralho... Mas foi só um lápis. Foi só um lápis daquele Dutch que a gente conhece no início do jogo, né? Porque depois daquilo ali ele volta a ficar completamente louco, né? Querendo fugir, querendo dinheiro pra poder fugir e tal. E faz mais uma merda. Que é matar o Cornwall lá. E atrai, acaba atraindo todo mundo pro acampamento. Então chega uma hora ali que fica tudo dividido, né? Ele salva a Sad, né? Que é uma personagem incrível. Que foi se transformando. Ficou até um pouco forçado assim, mas ela foi se transformando. E o chefe dos Pinkertons, né? Ele conta que o Micah era o cara que entregou eles, né? Na missão lá que acabou matando o Rosia. O Arthur chega lá e o Dutch fica dividido. E aí o John chega. Então tem aquele tiroteio e tal, blá blá blá. Aí isso tudo culmina lá no Micah e o Arthur brigando. O Arthur acaba morrendo. A gente bate lá no Micah, né? Arrebenta o Micah. Mas o Arthur acaba morrendo. E quando o Dutch chega, você fala assim... Caraca, agora o Dutch vai escolher entre o Micah e vai escolher entre o Arthur. E ele não escolhe nenhum dos dois. Você consegue perceber que ele não tá nas suas melhores faculdades mentais. Ele não tá entendendo nada do que tá acontecendo. Parece assim um nível de estresse e loucura muito alto. Então ele fica perplexo com aquilo que ele tá vendo, né? Com o Arthur ali, o cara que ele praticamente criou. E ele não demonstra empatia. Parece que ele tá só pensando nele. E ele vai embora. O Micah vai pra um lado. O Dutch vai pro outro. E o Arthur acaba morrendo. Ali em cima da montanha. E logo depois que o Arthur morre, né? E toca aquela música Stand Unshaken, né? Que é absurda. Aquela apresentação do Gott também. Depois que você joga o jogo, você vê aquela apresentação do The Game Awards e você fala Caralho, é incrível. É incrível, incrível, incrível como as músicas, elas tiveram um papel fundamental, né? Na forma de você entender ali como funcionava aquele mundo, né? E depois que o Arthur morre, eu pensei que o jogo fosse acabar. Eu não sabia que tinha a campanha do John. Em vários momentos do jogo, eu falei assim, cara, esse jogo é tão bom. Porque a Rockstar poderia acabar. Acabou o jogo, né? Eu já tinha percebido que o Arthur ia morrer. Acabou o jogo, o Arthur morreu. Continua com o John. E eu falei essa porra. E tipo assim, a galera no chat já sabia, mas não falou nada. E quando continuou o jogo, eu falei assim, caralho, continua com o John. Continua com o John. É incrível. O Rockstar não precisava ter feito isso, cara. Não precisava. Não é uma DLC. É o jogo. Continua. São dois jogos dentro de um jogo, né? Incrível. Eu queria poder lamentar a morte do Arthur. Eu queria poder lamentar a morte dele. Mas o jogo não te dá tempo, né? E o próximo capítulo é a vida continua. Porque continua. O Arthur morreu e a vida continua. Então, o John, ele foge e ele tenta criar, fazer aquilo que ele prometeu pro Arthur, né? Criar uma família dele. Tenta trabalhar, né? De uma forma honesta. Mas o passado é uma coisa que sempre vai assombrar. E continua assombrando o John durante muito tempo. Além dele ter aquela sede de vingança, né? Por culpar o Micah por tudo que aconteceu com o Arthur e com a gangue. Você vai fazendo ali as missões e tal. Fica uma parada que muita gente fala assim, ah, é muito ruim o epílogo e não sei o quê. Porque, cara, eu achei que foi sensacional. Eles te mostram o outro lado do Uncle, que não é mostrado no jogo original, né? Então, tem o Charles ali e eles montam a casa. Tem uma hora que quando Abigail deixa o John e você pega o cavalo, né? Pra encontrar a sede e pra pedir empréstimo, pra comprar uma casa, que era o que Abigail queria. Você pega o cavalo e começa a tocar a música do Amy Nelson, né? Cruel World. Cara, quando tocou aquilo, eu falei assim, cara, não acredito que tá tocando o William Nelson aqui, cara, no jogo. Cara, sensacional. Você cavalgando, você simplesmente olhando a paisagem, você pensando em tudo que aconteceu. Pensando em, porra, caralho, a vida tá dando uma segunda chance pro John, né? Porque foi um milagre ele ter sobrevivido, né? Era pra ele ter morrido lá junto com, ou quando ele caiu do trem, ou então lá junto com Arthur, né? Então, ele conseguiu, o Arthur conseguiu salvar ele. E quando começa a tocar aquela música ali, a própria letra conta tudo que você tá vendo no jogo. Tudo que você viu no jogo, você começa a pensar e refletir e falar, cara, cara, que jogo incrível. Que jogo incrível. Tudo foi muito bem pensado do início ao fim. Tudo foi muito bem pensado do início ao fim. Eu sabia, né, que o John, uma hora ele ia querer pegar o Micah, e ele é influenciado ali pela Sede. Também foi uma personagem que se apegou muito ao Arthur, né? O Arthur salvou a vida dela. É o Arthur Dutch e o Micah que salvam a Sede. Ela se transforma, era uma figura frágil no início. Ela se transforma numa mulher poderosa ali, numa cowgirl, né? Numa caçadora de recompensas. Primeiro aparece o Uncle, o Uncle com o lumbago. Quando aparecem as cutscenes lá deles construindo a casa. Tá só o Charlie trabalhando pra caralho e o John. E sempre o Uncle tá fazendo uma porra nada a ver. Tá bebendo, tá deitado, tá dormindo. É um personagem ali muito interessante. Então, esses personagens começam a voltar e começam a reacender daquela vingança na cabeça do John. E até que ele decide ir atrás do Micah. Aí que acontece uma coisa que eu também não tava esperando. Quando a gente encontra o Micah, o Dutch aparece novamente, né? Então são ali sete anos de diferença, né? Da morte do Arthur até essa vingança do John. Você percebe que os personagens mudaram. Eles mudam o tempo todo, né? A fisionomia deles. Eles vão envelhecendo ao longo dos anos. Você percebe isso no jogo todo. E ele faz alguns questionamentos ao John. E o John pergunta, o que você tá fazendo aqui? E o Dutch fala assim, provavelmente é a mesma coisa que você. E você percebe assim, caralho, qual é a do Dutch? O Micah fala assim, ele voltou porque a gente se juntou de novo e tal. Eles pegaram o ouro de Blackwater. E não. O Dutch voltou pra redenção dele. Assim como o Arthur teve a redenção dele. Salvando a vida do John. Buscou passar a ajudar as pessoas. Acabou fazendo muita coisa ruim na vida dele, né? Mas tentou buscar a redenção no final. E é o que fala a música lá. Fighting Arise. Então você imagina o que o Dutch passou nesses últimos sete anos. Vendo a morte daquelas pessoas que ele cuidou por tanto tempo. Principalmente o Arthur, o Rosia e o John. Eram os caras ali. O John e o Arthur que ele criou ali como se fosse um filho dele. Imagina como isso não mexeu com a cabeça dele. Como ele fala, pô, podia ter tentado salvar o Arthur. Como é que eu não percebi que o Micah era um rato? Como é que eu deixei aquelas coisas acontecerem? Como é que eu tava tão preocupado com o dinheiro se o que eu tinha, aquelas pessoas ali, era o mais importante e eu não percebi? Então o Dutch aparece ali no final como uma forma de redenção. Você fica o tempo inteiro no jogo esperando que o Dutch perceba o que tá acontecendo e ele não percebe. Ele não percebe que o cerco tá fechando. Ele não percebe que o mundo tá acabando. Ele não consegue sentir empatia pelo que as pessoas estão passando, pelas aquelas pessoas que morreram, né? E ali no final, só pela forma como ele aparece e pela decisão que ele toma de matar o Micah, você percebe que como tudo aquilo afetou o Dutch no início, como tudo que aconteceu afetou o Dutch e como ele se arrependeu de tudo que aconteceu. Então o jogo, cara, é uma obra de arte incrível. É um tipo de jogo que você não vai ver nenhuma outra empresa fazendo que não seja uma noutdog, uma rockstar. Tudo é colocado de uma forma brilhante. O roteiro do jogo é muito bom. Não tem nada de arrastado. O jogo é prazeroso só de você tá andando, tá vendo aqueles animais, você vê como aquele mundo funciona, as cidades vivas, né? Eu achei até que em San Denis eu achei que faltou mais NPCs, né? Mas a gente sabe que isso é limitação da tecnologia, né? Do hardware, principalmente dos consoles. Então o jogo era prazeroso simplesmente de você viver aquele mundo, né? De você andar a cavalo, de você ajudar uma pessoa, de você fazer umas loucuras como roubar os outros e tal. Tem um canal que eu sigo, seguia, né? Acompanhei durante um tempo. O Paulinho foi um cara que acabou falecendo e ele passou praticamente a vida dele toda lá num quarto, né? Ele tinha um problema e ele era um cara que jogava videogame. E um dos vídeos mais incríveis que eu vi no YouTube é ele falando como ele sentia prazer de jogar os jogos. Ele que ficava ali dentro do hospital, né? Passava a maior parte da vida dele dentro do hospital. Então quando ele jogava um Assassin's Creed, uma hora ele tava em Florença, outra hora ele tava em Roma. Então como ele se atentava aos detalhes de tudo. Como era incrível pra ele emergir naquele mundo dos jogos, né? E foi o que eu senti, é o que falta hoje em dia, na minha opinião, nos jogos, né? Eu sou um cara mais velho, eu gosto desse tipo de coisa. Eu não me ligava muito em Velho Oeste, né? E o jogo foi tão incrível que eu assisti todos os filmes que tem de Velho Oeste no Amazon Prime. Assisti todos os filmes de Velho Oeste do Netflix, seriado. Vi matéria no YouTube, vi artigo, vi documentário sobre o Velho Oeste. Porque eu achei incrível. E o jogo é muito prazeroso só de você fazer isso. É um jogo pra você viver a vida daquele personagem. Como diz o nosso grande Mupro, é roleplay, mano. É roleplay puro. Muitas coisas assim, cara, a forma como você sentava lá na lareira, ouvia as histórias do personagem. O lance que ninguém, muito pouca gente pegou. Pelo menos na minha live, ninguém pegou. O Javier Escuela, ele toca a música Wayfair Strange, que é a música do The Last of Us Parte 2. É a música que toca no final do jogo, que é um clássico lá de 1830, sei lá. Que ninguém sabe muito bem quem foi que eu compôs nos Estados Unidos. A música country, folk, gospel ali. Então, ele toca sem voz, né? Só o arranjo. E a gente tava na live, conversando. Eu falei, cara, essa música é a música do... É o Wayfair Strange, né? A música que toca no The Last of Us Parte 2. E a galera, não, não. Eu falei, é óbvio que é, cara. Tenho certeza absoluta que é. E aí, eu ouvi a música tocando duas vezes. Acredito que as outras músicas que eles tocam, que eles cantam também, sejam músicas que existam, né? Sejam clássicos do Velho Oeste. O Red Dead Blue Lamp 2, ele se resume à vida dos personagens naquela época. Eles dão um desfecho, né? Pra todo mundo, né? Você vai encontrando eles. Você vê que a vida de todos eles continuou, né? A Tilly, que teve um filho. Lá, casou com a advogada Mary Beth, que virou escritora. O Strauss, né? Que o Arthur foi lá e expulsou o Strauss da gangue. Ele que era um agiota. A polícia pegou o Strauss, né? O Charlie conta isso. E, mesmo assim, ele não abriu a boca sobre nada. Sobre nada do que aconteceu. Ele não dedurou os caras, né? O Pearson, que você vê lá no final, que ele olha pra foto da gangue, né? Você consegue perceber como todos os personagens lembram, com muito carinho, de tudo aquilo que passou. E como eles têm saudade daquilo, tudo que eles passaram. Infelizmente, é um jogo que você tem que ter muito tempo disponível pra jogar. Agradeço a vocês todos os dias aí, a galera que segue as lives, por me dar a oportunidade hoje em dia de trabalhar com jogos, né? O meu trabalho é você jogar e a galera acompanhar. Eu tô jogando, tô me divertindo, tô trocando ideia com a galera e tô ganhando dinheiro. Então, eu entendo que, pra um cara que trabalha, pro cara que tem um filho, pro cara que tem uma mulher... Porra, a mulher é foda. O cara pega o controle e a mulher já começa. Arruma uma pia pro cara lavar. Arruma uma louça pro cara lavar. Arruma uma lâmpada pro cara trocar. Então, eu imagino que deve ser realmente foda, né? Você conseguir jogar um jogo desse tamanho, 200 horas de jogo, sem estar numa situação como a que eu tô. Foram incríveis as lives. Eu vou guardar isso comigo pra sempre, essa experiência comigo pra sempre. Eu duvido, duvido que a galera que assistiu as minhas lives, que você tenha visto alguma série na internet aí melhor do que a minha. Não teve, não teve. Não teve, não teve. Balta, mas você viu as outras? Não, eu não preciso ver. A minha foi a melhor de todas. E eu não vou ser humilde nisso. Porque foi incrível, cara. Foi incrível. Assim como foi a do Death Stranding, a do Horizon não foi tão legal assim, eu reconheço. Mas assim como foi a do Shadow of the Colossus, foi muito maneira. A do Last Guardian, foi muito maneira. Mas a melhor de todas, a melhor de todas foi o Red Dead Redemption 2. Até porque o Red Dead Redemption 2, falando racionalmente e emocionalmente também, né? É o melhor jogo que eu joguei na minha vida. Então, eu agradeço a galera por ter acompanhado. Tanta gente, né? No final das lives lá, 500 pessoas, 600 pessoas. Agradeço muito a oportunidade que vocês me deram, que vocês estão me dando. E eu nunca vou esquecer disso, cara. Porque foi realmente incrível. Que mais séries venham, né? A gente vai começar Demon's Souls. Eu sei que não é um jogo que não tem a profundidade do Red Dead Redemption 2. Mas vai ter muita combagem lá. Acredito que vai ser maneira. Vai ter muita zoeira também. Eu convido vocês a me seguir lá na Twitch. Pra gente poder jogar junto lá também. Jogos do Poderoso 5, né? A volta do Poderoso PS5 no canal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ficou um vídeo gigante e totalmente zoado. Sem roteiro, sem porra nenhuma. Mas eu espero que vocês tenham conseguido entender o que eu quis passar. Coloca aí nos comentários o que o Red Dead Redemption 2 significa. Pra você que jogou até o final. Que eu tenho certeza absoluta que todo mundo que jogou esse jogo. Todo mundo que jogou esse jogo. Tem muito carinho pelo que a Rockstar fez, né? Pelos personagens. Por tudo que acabou vivendo naqueles momentos ali. Que desfrutou desse que sem dúvida nenhuma é o jogo mais complexo, né? A maior obra da história dos videogames. Então, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. É nóis. E até a próxima Vire Prime pra ajudar o canal. Fui. E até a próxima? Eu Jerry Freud. Amém.